Hoje eu vou atender o pedido de algumas pessoas que me pediram pra fazer a sandália do dia das mães com pérola número 3, né? Nós já temos a sandália do dia das mães, eu vou deixar a foto aqui pra você ver que sandália que se trata. Dá uma olhadinha nos dois pés que eu vou te dar um recadinho aqui pra você prestar bem atenção pra não sair errado, tá? Olha a sandália aí qual é. Então, você viu que em uma sandália tá escrito mãe e na outra sandália tá escrito te amo. É desse jeito que você vai fazer, mas eu vou te explicar o que eu vou fazer aqui no vídeo pra você não fazer errado. Mas também se você quiser fazer igual eu vou fazer aqui, também dá certo, mas geralmente a gente escreve mãe em uma sandália e te amo na outra. Eu nesse vídeo eu vou escrever mãe te amo na mesma sandália. Por quê? Porque eu não vou vender sandálias esse ano pro dia das mães, porque eu não vou ter tempo de levar pras minhas clientes. E eu tô aqui com bastante serviço pra fazer, bastante vídeo pra gravar, então eu resolvi que esse ano eu não vou fazer sandália do dia das mães. A não ser se alguém me ligar e falar, Rosi, faz uma pra mim aí, aí eu faço correndo e tá tudo bem, tá? Então, eu vou fazer nesse vídeo o nome mãe no lado direito, talvez, e te amo do lado esquerdo. Mas o que eu fizer do lado direito vai ser na sandália do pé direito. O que eu fizer na correia aqui do lado esquerdo vai ser na sandália do pé esquerdo, tá bom? Entenderam, né? O que eu fizer de um lado é de uma sandália, o que eu fizer de outra é de outra sandália. Tá certo? Então, vamos começar aqui pra não enrolar muito. Se você que não é inscrito no canal, por favor, clica aqui no sininho, no sininho não, no nome que tá escrito aqui. Se inscrever pra você já ficar a par de vários outros vídeos que vão vir e já ver os mais de 500 vídeos que eu já tenho aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar. A primeira coisa que você vai fazer é esse meiozinho aqui. Eu vou fazer com vocês aqui porque eu acho que é diferente de fazer... É, eu acho não, eu tenho certeza que é diferente pela quantidade de miçangas. Eu dei um nó aqui no final da minha linha, tô usando a linha 025, você pode usar 025 ou a 030. E eu tô usando a agulha... Deixa eu mostrar pra vocês qual que eu uso. Eu uso essa aqui, ó, tá? Tira um print aí pra você procurar aí na sua cidade. Ela, ó, ela entorta, tá vendo, ó? Ela entorta, mas ela não é torta. Ela é retinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. É uma agulha normal, porque às vezes as pessoas me vê com ela assim e acham que ela é torta. Ela não é torta, tá? Ela é uma agulha normal, mas na medida que eu vou costurando, ela vai entortando, ó. É lógico que ela vai quebrar, mas vai demorar de quebrar, porque ela é muito boa. Eu venho aqui no meio, ó. E eu vou costurar aqui no meio. Eu vou dizer pra vocês usar um alicate, qualquer alicate que você tiver. Eu uso até o meu alicate de corte aqui, ó, pra puxar a minha agulha. Puxei. Eu tenho que costurar o nozinho aqui pro lado de cima. Porque se eu costurar pro lado de baixo, vai furar o pé da minha cliente. Então, o nozinho sempre vai ficar aqui pro lado de cima. E eu vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui no meio aonde começam os risquinhos? Eu vou vir aqui nesse primeiro risquinho, ó. E vou costurar pra cima. Quando a gente faz com miçanga, são sete miçangas, mas a pérola são cinco, tá? Eu decidi fazer branca da cor da sandália. E as letras eu vou fazer com a pérolazinha preta. Eu espero que dê pra vocês verem aí direitinho, ó. Eu coloco aqui numa linha reta. E aí, eu seguro aqui, ó, as pérolas pra ver onde que eu vou costurar, ó. E aí, eu costuro. Aqui do ladinho, ó, eu venho... Entre esses dois risquinhos aqui, ó. E subo minha agulha. Agora, a gente vai fazer esse preenchimento aqui da parte de dentro. Então, eu coloquei, ó, quatro miçangas. A primeira carreirinha foi com cinco, agora eu pus quatro. E tá vendo esses risquinhos aqui do meio? Então, a primeira tá aqui em cima do primeiro risquinho. E a segunda eu vou colocar aqui, ó. Entre o primeiro e o segundo risquinho. Eu vou costurar aqui. Mas se você sabe fazer o meio de outra maneira, você pode fazer da sua maneira também, tá? Tem meninas que fazem diferente, tá? Tá bom também. Ó, coloquei. Agora, eu vou subir, ó. Entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou subir aqui, ó. Entre esses... Entre o segundo e o terceiro. Vou vir aqui. Ó, vou vir aqui. Pega o seu alicate pra não machucar a sua mão, tá bom? Aqui o meio é bem mais duro. E meus vizinhos estão ali numa obra ali, conversando, tá escutando aqui dentro do quartinho. Aí, vai ficar o som deles barulhando, mas ignora isso aí, tá bom? Então, ó, coloquei agora três férulas, número três, ó. Eu vou posicionar aqui e ver onde eu vou costurar. Se você segurar assim, igual eu tô mostrando, ó, você vai ter as carreirinhas todas no lugar certinho. Aí, eu vou costurar aqui e eu vou subir aqui, ó. O mais próximo possível pra não ficar nenhuma vaga entre uma carreirinha e outra. E aqui, pra finalizar, eu vou colocar duas pérolas, número três. E aí, eu faço a mesma coisa. Vamos posicionar ela aqui, ó, e ver onde que vai ficar bom a minha costura. Pega o seu alicate e agora os cachorros. Gente, hoje tá difícil. Agora, eu tenho que fazer o outro lado igualzinho eu fiz esse lado. Ó, a minha linha tá bem no meinho aqui, ó. Aí, eu já venho e faço a mesma coisa, ó. Costuro aqui perto do primeiro risquinho que tem aqui, ó. E coloco cinco pérolas. E faço a mesma coisa, ó. Coloco aqui numa linha reta. Aí, eu vejo aqui onde tem que fazer a costura. E vou costurar. Deixa eu ver se ficou bom aqui nesse lugar que eu coloquei. Tá ótimo. Volto aqui, ó. Um espacinho mais ou menos isso aqui. Ó. E aí, eu vou pegar agora quatro pérolas. Agora, ó. Coloquei as quatro. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode colocar igualzinho a gente faz desse lado. Você pode fazer também aqui, ó. Coloca. Vê onde vai ficar bom. Que é bem no lugar onde eu falei pra vocês, ó. E você faz a sua costura. Aqui embaixo, ó. No mesmo rumo que você fez a outra do outro lado. Você vai colocar esse lado também. Pega o seu alicate, ó. E puxa. Agora, eu coloco três. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Coloca aqui, ó. Organiza onde que você vai fazer a costura. Segura. Ó. E costura. Pronto. Se você já colocou, não precisa mais segurar. Pode soltar. E aí, a gente vai pegar aqui, ó. A última carreirinha que é com duas miçangas. Duas pérolas, né? Não miçangas. Hoje, a gente tá trabalhando com pérolas. Atendendo as meninas que trabalham. E os meninos também, tá? Porque eu tenho bastante rapazes aqui no grupo que trabalha com esse tipo de artesanato. Depois, eu vou mandar beijo pra todo mundo. Mas, não nesse vídeo, porque eu não vou lembrar o nome deles todos, né? Então, depois eu vou anotar tudo num papel e mandar beijo pra todo mundo. Ó. Dois. Ó, eu seguro aqui. Aí, eu coloco, ó. E vamos costurar aqui. Se você quiser deixar só desse jeito aqui, você pode deixar, tá? Eu vou fazer mais uma coisinha aqui, do mesmo jeito que a gente faz lá nas miçangas. Puxo. Ó. Se você quiser já deixar desse jeito aqui, ó. Não precisa fazer mais nada. Já começa seu trabalho aí. Mas, se você quiser fazer igual a gente faz lá nas miçangas. Você costura aqui, ó. Bem no meinho aqui, ó. Na pontinha. E agora, aqui, a gente vai colocar sete miçangas. Sete pérolas, gente. Não é miçanga, é pérola, tá? Bom. Coloquei, ó, as sete. E aí, eu vou passar aqui no meio. Tá saindo bem no meio aqui. E eu vou passar até esse piquinho aqui, ó. Que é o meinho do outro lado. Bom. As sete ficou faltando um pouquinho. Então, eu vou colocar oito, tá? Desconsidere aí o que eu falei, sete. E coloca mais uma. Formando oito. Porque aí, ela vai vir até aqui embaixo. Não vai ficar faltando espaço nenhum. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou costurar. Tanto faz eu costurar pra lá. Como eu costurar pra cá. Dá no mesmo. Aí, você costura pro lado que você quer começar o seu trabalho. Eu vou começar com o nome mãe, tá? Do lado direito. Ó. A minha linha tá saindo bem aqui, ó. Então, eu vou fazer uma costura pequena pra cima, ó. Sem pérola nenhuma na minha linha. E aqui, o meu meio tá pronto. Aí, eu vou pegar essa linha e vou passar pra cima aqui, ó. Só entre as miçangas, ó. Sem costura nenhuma. E vou fazer uma costura aqui em cima. Porque eu tenho que começar o meu trabalho. E eu quero começar o meu trabalho aqui pelo lado de dentro, tá? Porque senão vai ficar muita linha aqui, então, eu faço isso pra ficar pouca linha. Então, eu venho aqui, ó. Perto da última costura. Que foi essa carreirinha aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Mais ou menos perto. Mais ou menos isso aqui, ó. Vamos colocar uma carreirinha pra ver se ficou bom, tá? Então, ó. Eu vou colocar uma carreirinha com sete pérolas brancas. Ou a cor da... Bom, gente. Eu falei sete, não, né? Falei cinco, né? Ó. Cinco pérolas. Pra gente começar o nome mãe. Você põe o branco, como eu tô colocando. Ou a cor, né? Da chinela que você estiver fazendo. Ó. Costurei aqui. E aí, se você observar... Olha como tá escrito o nome Havaianas. Eu não tiro, tá? Se você quiser tirar, é só passar o estilete aqui embaixo e retiro o nome. Eu não tiro. Olha como que tá escrito. Tá escrito, é... Deixa eu pôr assim. Ó. Tá escrito desse lado pra cá, não é? Se você fizer o M daqui pra cá, vai ficar de cabeça pra baixo. Então, o nome mãe tem que acompanhar aqui o nome Havaianas. Então, o M é de cá e você vai terminar com o E. O M, o A e o E. Tá bom? Então, ó. A distância que você vai querer o nome do meio, aí é com você. Você pode fazer mais algumas carreirinhas e aí começar a fazer o nome. Eu já vou começar a fazer o nome aqui, tá? Mas você pode colocar mais duas, três carreirinhas e iniciar. Vamos começar a fazer o E. Bom, a minha linha tá começando do lado de fora. Aqui o lado de dentro e aqui o lado de fora. Tá começando do lado de fora. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca e uma preta. Aí, eu coloco do mesmo jeito que eu tava colocando ali, eu vou colocar aqui, ó. Vou posicionar aqui. Vou segurar. E aí, eu costuro aqui, ó. Puxa a linha. Aí, você vai vir aqui, ó, mais ou menos perto, não muito longe, ó. Mais ou menos isso. E você vai pegar a mesma quantidade. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca e uma preta. Ó, deixa cair lá na correia. Posiciona aqui, ó, aonde você vai colocar, ó. Segura. Vê aqui onde ficou a linha. E, ó, coloca a sua agulha bem onde tá a linha. E aí, você costura. Puxa, sobe a linha novamente. Mais uma do mesmo jeito. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, uma preta. Lembrando que a gente tá fazendo a letra E, tá? Ó, coloco aqui. Seguro. E costuro. Sobe aqui novamente. E agora, você vai pegar cinco miçangas pretas. Aí, vamos costurar aqui. Vai ajeitando aí as suas pérolazinhas, tá? Ó. Agora, pra dar um charmezinho pra esse E, a gente vai colocar uma pérolazinha preta em cada ponta dele, tá? Vamos ajeitar aqui. Aí, pra encerrar o E, coloca uma preta, três brancas e uma preta. A sua, com certeza, vai ficar bem melhor do que a minha. Porque a minha, eu tô costurando, olhando pra câmera. Então, pode sair um pouquinho torto, um pouquinho errado. Ó, segura. E, ó, segura. Vê onde vai ficar bom pra costurar. E costuro. Agora, pra dividir uma letra da outra, o que que você vai fazer? Você vai colocar uma carreirinha toda da cor da sua sandália. No meu caso, eu vou colocar uma carreirinha com cinco brancas. Agora, vamos fazer o A. Uma preta e quatro brancas. O processo é o mesmo. Coloca aqui, segura, vê onde vai ficar boa a costura e faz a costura. Vai ajeitando as pérolas, sobe aqui, ó, novamente, deixa uma distância, puxo. Vamos pegar a próxima carreirinha agora. Uma branca e quatro pretas. E eu faço a costura do mesmo jeito aqui, ó. Seguro. Coloco aqui. Puxo. Sobe, ó. Sem colocar pérolas. E agora, coloca cinco pretas. Do mesmo jeito, coloco aqui, seguro. Quando você faz com as miçangas, fica mais delicado. Então, quem tiver feito de miçanga e olhar o trabalho com pérola, fica realmente diferente, tá? Não fica 100% igual. Vamos ajeitando elas aqui. Uma preta, uma branca, uma preta e duas brancas. Coloco aqui, seguro. E eu vou olhar aqui onde fica boa a costura. Pronto. Aí, a gente vai, ó. Estamos já quase terminando o ar. Não é porque você não trabalha com miçanga que não vai fazer uma sandália bonita pro dia das mães, né? Então, vamos lá, ó. Cinco miçangas pretas. Miçanga não, gente. Pérola. Cinco pérolas pretas. E aqui, vamos fazer a costura. Costura pra baixo. Costura pra cima. Uma branca e quatro pretas. Coloco e vamos costurar. Vamos voltar aqui a agulha pra fazer a última camada do ar. Uma preta e quatro brancas. E vamos costurar aqui, ó. Agora, a gente vai pôr uma carreirinha branca pra separar o A e o M. Aqui, ó. Pronto. Agora, a gente vai começar a letra M. Ela é um pouquinho maior, né? Do que o A e o E. Mas, a gente termina rapidinho. Uma preta, três brancas e uma preta. E a costura, pra andar mais rapidinho, a costura sempre é a mesma. Segura. E costura, ó. Costura pra baixo, pra dentro. E aí, você volta pra cima. E eu não vou ficar falando isso agora, vai costura pra dentro, costura pra cima, tá? Agora, a gente vai andar mais rapidinho, porque tem outro nome pra fazer. Agora, são cinco pretas. Uma preta, duas brancas e duas pretas. Duas brancas, uma preta e duas brancas. Aí, costura aqui, ó. Tá? Já vamos pegar a próxima carreirinha. Uma preta, duas brancas e duas pretas. E aqui é a repetição do que nós fizemos desse lado. Aqui é o meio e já vamos repetir todo esse lado aqui agora. Cinco pretas agora. Aqui. E agora, já vamos pegar a última carreirinha, tá? Do M. Tá vendo? Foi bem facinho. Agora, vamos fazer o restante aqui e o outro lado. Tá aqui. Então, vamos colocar aqui pra baixo. Que é uma preta, três brancas e uma preta. E aí, eu terminei aqui. Não vou fazer o restante aqui pra baixo. Porque nós vamos fazer agora as letras do outro lado, tá? Olha aí. Mãe, que lindo, né? Ficou bem bonitinho. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dar um conselho. Coloca... Em vez de você pôr o E aqui, começa aqui onde nós fizemos a letra A. Porque tá vendo que o E ficou bem na curva e quando, de repente, pode ficar um pouquinho torto. Então, quando você começar a fazer, começa a fazer um pouquinho mais aqui pra baixo, tá? Mas, tá aí. A intenção aqui é te ensinar a fazer as letras. Aí, a posição você resolve aí, tá certo? Vamos começar agora do outro lado. Agora, eu te amo. Você vai ter começado aqui de cima. E aí, você vai ter começado a fazer as letras. E aí, você vai ter começado a fazer as letras. E aí, você vai ter começado a fazer as letras. E aí, você vai ter começado a fazer as letras. Uma preta, três brancas e uma preta. E já vamos pegar a próxima carreirinha. Duas pretas e três brancas. E aqui, a gente terminou a letra T. Bem facinho, né? Agora, vamos fazer a letra E rapidinho aqui. Uma preta, três brancas e uma preta. A gente vai fazer o E aqui, tá? E agora, pra próxima carreirinha, pega cinco miçangas pretas. Então, tá aqui. Então, tá aqui. Vamos costurar. E as três próximas carreirinhas, elas são iguais. Então, eu vou correr um pouquinho nas próximas carreirinhas aqui, pra andar rapidinho esse vídeo, tá? Ó. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca e uma preta. São três carreirinhas do mesmo jeito que essa. Então, essa é a primeira. Vamos pegar a segunda. A segunda carreirinha é igual, ó. E aí, vamos pegar aqui a terceira. E aqui, a terceira carreirinha e já terminamos a letra E. Agora, eu vou colocar uma carreirinha branca pra separar. Aqui, você pode pôr uma ou duas carreirinhas, tá? Porque já é uma outra palavra. Então, você pode colocar duas carreirinhas brancas e escrever o amo. E aqui, eu vou repetir o ar rapidinho, porque nós já fizemos o ar aqui. Do mesmo jeito que você fez aqui, nós vamos fazer aqui. Eu decidi colocar duas carreirinhas brancas, ó. Uma preta e quatro brancas. Vou mostrar só as carreirinhas pra vocês, tá? E a costura é a mesma. Uma branca e quatro pretas. Cinco pretas. Vai pausando o vídeo e fazendo junto comigo, tá, meninas? Vocês que pediram aí que eu fizesse, eu espero que dê pra vocês entenderem direitinho. Uma preta, uma branca, uma preta e duas... Uma preta, uma branca, uma preta e duas brancas. Vamos pegar a próxima. Cinco pretas. E vamos pegar a próxima. Uma branca e quatro pretas. Uma preta e quatro brancas. E aqui, a gente terminou, ó, de fazer a letra A. Aí, eu vou fazer uma carreirinha toda branca... Pra gente fazer o M de novo. Aqui, a carreirinha pra não ficar as letras emendadas. Agora, a gente vai repetir o M. Como eu fiz já ele do outro lado, eu também vou fazer ele aqui rapidinho, tá? Pra gente não perder tempo. Uma preta, três brancas e uma preta. Agora, são cinco pretas. Desse jeito aqui. Uma preta, duas brancas e duas pretas. Coloco aqui. Duas brancas, uma preta e duas brancas. E aqui, eu cheguei no meio do M. E vou só repetir o que eu coloquei aqui agora. Uma preta, duas brancas e duas pretas. Agora, cinco pretas. E vamos pegar a última carreirinha pra terminar aqui o M. Uma preta, três brancas e uma preta. E aqui, eu terminei, ó, o M. Agora, o O, eu vou fazer bem devagarzinho com vocês, tá? Porque o O, a gente não fez. Coloca uma carreirinha com cinco brancas, ó. Pra mim, separa o M e o O. Agora, você costura pra cima e já vamos pegar a primeira carreirinha da letra O. Uma branca, três pretas e uma branca. A costura é a mesma, tá? Costuro e subo sem pérolas. Agora, uma carreirinha com cinco pretas. Seguro, costuro. E agora, vamos pegar duas carreirinhas iguais agora, pra fazer o meio aqui do nosso O. Uma preta, três brancas e uma preta. E aí, a próxima carreirinha é do mesmo jeito. Uma preta, três brancas e uma preta. Aí, aqui, nós já estamos no meio. Aí, aqui está ela, ó. Duas iguais. E agora, vamos fazer uma carreirinha toda preta de novo. Pega cinco pérolas pretas. Aí, aqui, ó. Posiciono. E vou costurar e pegar a última carreirinha pra gente terminar a letra O, tá? Ó, vamos subir aqui. Uma branca, três pretas e uma branca. E eu costuro aqui e eu terminei a minha costura. Olha só. Eu não vou terminar, como eu disse pra vocês aqui, não é um vídeo que eu tô fazendo a sandália em si. Ó, terminou lá embaixo, você vem, ó, sobe a sua linha novamente entre as carreirinhas. Passa por baixo aqui, ó, sem passar dentro das pérolas, ó. Ó, onde tá saindo a minha linha. Passo aqui mais uma vez, ó. Dei um nó. Você pode dar dois, três nós. Quantos nós você achar que é seguro pro seu trabalho. Então, tá aí, gente, ó. As letras pra montar Mãe Te Amo, tá? Ó. Tira um print aí, ó. Pra você fazer. A única coisa que eu te peço aqui, ponha o nome Mãe mais pra baixo. Começa o E aqui, onde eu fiz o A. Porque aqui, ó, tá vendo como ele ficou? Quando ela colocar no pé, ó, ele vai se ajeitar. Mas, quando você der, vai ficar meio torto. Então, começa o E aqui, onde eu pus o A. Ó, e o Te Amo do outro lado. Tá bom? Faz aí, manda pra mim as fotos, tá? Eu vou amar ver como ficou o seu trabalho. Me marque nas redes sociais. Mostra lá no WhatsApp. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?